Ricardo! Mete lá atrás! Mete ali a pé deles! Bom dia pessoal! Hoje viemos aqui à localidade de Santos. Viemos visitar a pista dos Bike Racers para o desafio Xixe Bike Racers. Estamos aqui na sede deles e vamos começar entretanto as filmagens na pista. Depois corto as partes que não interessa. Farto-me de me enganar e fazer cortes! Tchau! Tchau! Obrigado! Já vou arrancar aqui! Já vou arrancar aqui! Já vou arrancar aqui! Este percurso já está criado há quanto tempo? Já está bem batido? Sim! Hoje nós já fizemos o desafio duas vezes. Estão traçados no Ovo, portanto três anos, três anos completos. Estes trilhos já existem há muitos, muitos anos. Mas a ligação entre eles todos e criando um grande desafio, é fácil! Ok! E é sempre o mesmo percurso? Ele está sempre marcado, está sempre livre? Não! Desde a primeira edição, já aumentei de divisão para edição e eu aumentei sempre mais um trilho, mais uma parte técnica, mais uma novidade final. Este ano, é um percurso típico, a nível percurso vai só ter esta distância. A distância é boa, ok? Talvez, dentro do percurso, depois criarmos alguma coisa, tipo um cálculo, tipo um drop, para melhorar, mas seguramente a mesma altura. Já temos quatro redes, tudo... E aí? 3 2 3 4 7 2 2 1 E aí? 1 2 2 2 2 2 2 3 Que bela descida, um bocadinho solta, o treino está um bocadinho solto, mas, espetacular. É o mais durinho a nível de seguida do curso, é esta que faz a diferença dos animais para os animadinhos pequeninos. Que bela picada! É o mais durinho, é o mais durinho. Têm 4 voltas do curso. É o mais durinho, é o mais durinho. É o mais durinho, é o mais durinho. É o mais durinho, é o mais durinho, é o mais durinho. 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 É o mais durinho. Vai, vai, esbordalha de caralho, que é para ficar no vídeo, se não caíres não tem graça, vá, bora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Claro! Caralho, aquela pedra tem que ser sinalizada! Não, não, este pedra é grande, eu vim acelerar, porque na curva ficava um pouquinho para trás, vim acelerar e de repente apanha a pedra! Não, 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 não! Não, 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 não! E aí? Tá Vamos lá. Já estamos quase no fim da volta. Vamos lá. 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 Vamos lá.